vai pessoal almoçar agora eu estava almoçando em um prato só vamos lá Não? Vamos comer? É tanto comer, não. Deixa eu trocar. Não parece alado, não? Para comer um gato. Devo assar. O peço é kinda dura. Você tá dur? Não, não. Nem mais, né? É um delicioso. É um delicioso, não? O negócio de olhar o peito fica lá, juro? Tá tudo molinho Tá o que? Tudo molinho Tá? Tem que abrir na boca Não, porque é a sua, como? A ver como? A ver como que eu vi? Não, pera não Você era, pai Vou pegar aqui, por favor Tastes bom Hum Tastes bom 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 Eu me imagino que eu vou colocar aqui, né? Não, não, como? Eu tô comendo! Bom vou até abaixar a vocês que eu to muito com Deus